5 anos, depois de mais uma campanha sublime que incluía uma vitória por 5-1 sobre o Real Madrid. No jogo em que parecia escrito que o Benfica não poderia vencer, os encarnados disputam o troféu em casa do adversário, o San Siro do Inter de Milão. Chove intensamente e o relevado é um pântano que favorece o futebol ultra-defensivo dos italianos. Aos 42 minutos, Costa Pereira deixa escapar por entre as pernas uma bola frouxa rematada por Jani. Aos 57 minutos, choca com Madzola e sai lesionado. Como as leis do jogo ainda não previam substituições, o Benfica resiste a reduzi-lo a 10 com o Germano sacrificado na baliza. Costa Pereira chega à Lisboa de cadeira de rodas e é aplaudido pelos adeptos, mas os detratores passam a chamá-lo o Costa dos Frangos. Conheço muito pouca gente falar na história dos frangos. Para mim a história dos frangos, eu acho que a história do frango foi introduzida para o Costa Pereira em Portugal. Numa direção que o Benfica fez ao Brasil, quando ele veio de lá, ele trazia essa história. O bom, o mal com sentido, passou a chamar-se frango. A chamar-se frango do Costa Pereira foi um jogo muito complicado. O Benfica até jogou sob protesto, porque essa final, a Trássia dos Campeões, em 1965, foi realizada no campo do Inter, em Milão, no estado de San Siro. E o Benfica jogou sob protesto porque a final foi marcada sabendo-se que o Inter já era um dos finalistas. O jogo foi muito difícil, o Benfica tinha uma grande equipa, foi aguentando, até que depois há um remato cruzado, em que o Costa Pereira é mal batido. Estamos em Maio, de 65, e o Costa Pereira é mal batido, o Inter faz um zero e foi o resultado final. É daqueles lados em que a bola vem direito ao ar da rede, ele baixa-se para fazer o gesto de ir buscar com as mãos para trazê-la ao pé, e ela passou entre as mãos e entre as pernas, que era o típico lance designado franco. Foi exatamente o que aconteceu ao Costa Pereira, uma bola não chutada com muita força, a pequena atormenta que havia é que a bola estava molhada, foi uma noite péssima, de Maio para si o Inverno, e o Costa Pereira foi extremamente infeliz. E depois o Costa Pereira alugou que sofreu uma lesão e que não podia continuar em campo. E foi o Germano, o central, para a baliza. E fica ficou reduzido a 10 jogadores, pouco depois do gol do Inter. Foi poucos minutos depois que o Costa Pereira pediu para sair de campo. A polémica foi, a polémica entre os adeptos e o Costa Pereira, foi não só pelo facto de ter sofrido o golo, do modo como sofreu, mas principalmente, quanto a mim, principalmente, pelo modo extemporâneo, como ele decidiu abandonar o campo, dizendo que estava lesionado. O que é certo é que ele chegou a Lisboa em cadeira de rodas, e havia quem dissesse que ele não estava, a situação não era assim tão grave. Ele depois foi um bocadinho injustiçado com aquela situação, porque depois foi justificado que a lesão que ele trazia era mais uma questão, uma desculpa para a situação, mas não, a lesão processou-se 10 minutos depois do gol, e ele na realidade vinha mesmo com um problema de escala na ponta. Isso aí deu muita polémica para mais, mas ele vinha com uma lesão, e uma lesão grave, grave, que o prejudicou para toda a vida. Ele, de vez em quando, tinha problemas. Um disco da coluna que se saltava, apanhava-lhe a perna, e ele ficava mobilizado. E isso, qualquer movimento que ele fizesse, mesmo em casa, depois do futebol, o pegar numa garrafa, o abrir numa gaveta, qualquer, bastava fazer um movimento ao corpo, que ele foi proveniente desse acidente do futebol. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Ele era um homem que psicologicamente não era tão forte como se exigia, não era tão forte como possivelmente aparentava, olhando para a sua figura física, para a sua estrutura, e eu creio que ele sofria imenso com jogos de grande responsabilidade e no qual muitas vezes não conseguiu lidar da melhor maneira com essa mesma responsabilidade. Mas obviamente que fica para trás aquilo que muito contribuiu para o Benfica ser bicampeão europeu e aí Costa Pereira foi extremamente determinante em todo o trajeto, especialmente nas finais que o Benfica venceu, que era o Barcelona. Que era o Real Madrid. Em 1966 é esquecido na hora da convocatória para o Mundial de Inglaterra. O selecionador Otoglória, que tão bem o conhece, terá talvez duvidado dos 36 anos do atleta, mas a verdade é que se tratava do mais internacional guarda-redes portugueses de sempre e que seriam precisos 10 anos para que alguém superasse as suas 22 presenças na equipa das Quinas. No entanto, Costa Pereira não ia ficar de fora do Mundial, se não podia ser na qualidade de jogador, havia de ser na de repórter da RTP. Em trânsito por Portela de Sacabei, regressa a seleção brasileira ao Brasil. Junto de nós, o senhor doutor João Abelães, digníssimo presidente da Confederação Brasileira de Desportos, um homem suavejamente conhecido no desporto mundial, e nomeadamente em Portugal. A ele, digamos, devemos dos jogos luso-brasileiros. Por isso, com a honra que nos dá aos ecrãs da televisão portuguesa, vamos ouvir as suas impressões acerca de como viu este Mundial de 66. Senhor doutor, para a Rádio Televisão Portuguesa, as suas impressões acerca deste Mundial de 66. Srs. telespectadores de Lisboa e de Portugal, não poderia faltar a um pedido que não é bem apenas de um desportista, mas de um amigo, de um homem que eu já referenciei muito como atleta e referencio hoje na sua nova profissão, que é o nosso Costa Pereira. Também regresso ao Brasil, junto das câmaras da Rádio Televisão Portuguesa. Vamos formular ao melhor jogador do mundo a seguinte pergunta. Pelé, é verdade que realmente você vai deixar de jogar o futebol internacionalmente? Quer dizer, vai só fazer partidas amigáveis? Em primeiro lugar, os meus abraços apertados, bem apertados mesmo, aos amigos de Portugal, porque tenho muitos amigos aqui. Essa pergunta já foi feita várias vezes, e essa ideia foi do nosso presidente doutor Avelanche. Achou que eu não deveria fazer mais partidas assim, mas é um pouco difícil, porque o Santos joga muitas partidas internacionais, e mesmo a seleção brasileira também sai muito. Perfeitamente. Também se diz, Pelé, que você também disse ou fez essas esclarações na imprensa, de que é o seu último campeonato mundial. Nós não podemos acreditar, até porque o mundo precisa do seu futebol, precisa do futebol espetáculo que Pelé, como o melhor jogador do mundo que é, tem que ensinar às plateias do mundo, ou antes mostrar. É verdade? Exato, essa pergunta também já foi feita, e eu volto a esclarecer. Eu tenho a intenção mesmo de não jogar mais nos mundiais, porque eu acho que não tenho sorte no mundial. É o segundo mundial que eu vou e jogo duas partidas e não consigo jogar mais. Agora, o futuro a gente não sabe nunca. Temos quatro anos ainda, às vezes a gente muda de opinião. Muito obrigado, Pelé, pelas suas palavras. Desejamos muito boa viagem e que continue a aparecer no futebol mundial que precisa de ser. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. O Costa Pereira, na Seleção Nacional, não brilhava tanto como no Benfica. Talvez pela Seleção Nacional, geralmente não ter as defesas do Benfica. Tinha os avançados, tinha muitos médios, mas nunca tinha muitas defesas do Benfica. E o Costa Pereira não brilhava na Seleção, como na Taça dos Campeões Europeus. E, nesse tempo, os grandes guarda-redes eram aqueles que também brilhavam, ou principalmente aqueles que brilhavam nos jogos de Seleção, que tinham muito impacto nos jogos internacionais, nos seleções. E, além disso, o Costa Pereira ainda tinha um problema, que era, mesmo quando jogavam na Seleção, a Seleção não era apurada para as grandes competições. Nem para os campeonatos de Europa, muito menos para os campeonatos do mundo. E, como não era apurado, ele não ia às fases finais, que era onde estava concentrada a imprensa e onde se faziam as eleições dos grandes jogadores. Ele, na primeira convocatória, foi convocado. Ele ainda fez, salvo erro, a memória não falha, fez o último jogo em Setúbal com a Noruega, e as coisas não correram bem. E, então, ele sai da convocatória, tendo ficado os outros quatro guarda-redes que estavam, Carvalho, Américo e José Pereira. E, ele sentiu um bocadinho. Aí, eu senti um bocadinho, porque eu gostava de ter ido a coisa. Gostava de ter ido. Entre três guarda-redes, ele pensava que tinha, que merecia ter o seu lugar ali. Ficou muito, muito triste. Era o final, agora, era o fechar com a chave do arilho. Ficou triste, sim. Mas ele tinha tido várias lesões, várias coisas, e, então, não o sentiram em condições dele, mas ele ficou com pena. Para já, não ia trocar as balizas pelas câmaras de televisão. Mas, em todo o caso, o fim aproximava-se. Costa Pereira faz mais uma época e despede-se a 11 de outubro de 67, num particular entre Benfica e Atlético de Madrid. Tem uma curta carreira de treinador, com passagem pelas escolas do Benfica, Guf, Braga, Oriental e Alverca. E, depois, abandona definitivamente o futebol. O meu pai era uma pessoa extremamente, e isto mesmo na nossa educação, muito exigente. Exigente na nossa prestação, darmos o nosso melhor, conseguirmos o melhor, e não aceitava se as coisas fossem feitas assim, de qualquer maneira. Mas eu acho que isso é um bocadinho a escola do Benfica, um bocadinho a escola dos treinadores que ele teve com ele. Eu penso que ele não conseguia passar a mensagem aos jogadores daquilo que ele pretendia. Eu acho que ele gostava imenso de jogar, mas é daqueles jogadores que não tem jeito nenhum para treinador. Ele não era um comandante de homens. Ele era um homem de relações humanas. Basicamente, relações humanas. E, às vezes, essas não são compatíveis com as outras. Mas, basicamente, eu acho que ele, para treinador, não tinha jeito nenhum. Foi para o Barreiro, esteve na CUP, foi para Braga. Depois, daí, é que ele partiu para... Fomos para a África. Voltou às origens. Sabe que a vida de um futebolista, depois de... Se não encarregarmos na carreira de treinador, sentimos um bocado... Uma certa desilusão. E foi essa desilusão que fez com que o Costa... Digo eu. Que o Costa regressasse a Moçambique. A Nampula, que é a cidade onde ele nasceu, Mas, duas décadas depois, tudo é diferente. Já não... Já não há os amigos que haviam. A vida surge de outra forma. Ele ainda se aguentou lá, não sei se um ano ou dois, Mas, depois, regressou a Portugal. Anos depois, e já no tempo da cor, Costa Pereira regressa à casa dos portugueses. É comentador residente de um programa de análise desportiva. Eu elejo ter o primeiro golo do Marítimo. Deu o Gregório Freixo. Deu o Gregório Freixo, do lado esquerdo. Portanto, nasce de uma jogada em movimento. A bola vai para o lado esquerdo, passar para um colega. E aproveita o ressalto e atira o trame de uma distância bastante longa. Tivemos, marcou um golo indefensável. Indefensável na medida em que a bola vai entrar no ângulo superior esquerdo, sem possibilidades de defesa. Como é o Costa Pereira? Não, senhor. Não seria por acaso que Costa Pereira analisava o golo e não a defesa da jornada. Até morrer, em outubro de 1990, viveu sempre com a mesma dúvida. Quem sabe que o futebol perdeu com a minha passagem aqui e pé. Quando fui para o Júnior do Benfica, o Costa Pereira era o guardaraste do Benfica. E eu tentei imitá-lo e tentei seguir as pisadas dele, com alguns conselhos que ele me deu também. E bateu certo. E eu depois consegui, em aspas, tirar o lugar ao Costa Pereira, que foi o meu ídolo no Benfica. Quando saía da baliza, as pessoas afastavam-se. Até os colegas. Porque senão ia tudo aito. Logo, guarda-redes desses. São poucos no mundo do futebol. Quem...